Nesse momento a viatura da polícia militar que atenderam a ocorrência do tiroteio ali no Centro Cultural na noite desta quinta-feira está trazendo um indivíduo agora, segundo informações se trata de uma pessoa conhecida como Aurélio, as informações que ele estava correndo aí dos tiroteios e vamos trazer aqui a fala dessa pessoa aqui que se encontra no interior da viatura. Nós não sabemos o porquê e os reais motivos desta ocorrência, mas as informações que esse conduzido estava correndo, esse conduzido aqui que está no interior da viatura estava correndo aí com medo desses tiroteios. Sargento Nelho, Sargento Maranhão, vamos trazer aqui, vamos trazer aqui. Aurélio, o que aconteceu aí? Só entrei na briga do cara, senhor. Na briga de quem? De um amigo meu. Mas como é que foi essa briga aí, Aurélio? Eu entrei só na briga, é que está apertado, senhor. Mas como é que começou a conversar? Eu entrei só na briga, era assim que o cara batendo no cara, só eu fui. Você foi na briga por quê? Porque ele é meu amigo, senhor. Tu estava onde, Aurélio? Onde é que tu estava? Lá no Malaguete. Qual foi o motivo da briga, Aurélio? O cara queria ir batendo nela, aí ele está apertando, aí ele está batendo, tá apertado aqui, ó. Aurélio, mas quem era? O cara estava armado, quem era? Guardaram aí, os caras... Conhece o cara lá, quem é? É um amigo, não, os caras estão armados, aqui ó, está apertando, meu braço está doendo. Esse que o senhor me atirou, o senhor conhece? Conhece não. Conhece não, né? O senhor está apertado aqui, senhor. Eu só fui em cima lá. O Aurélio, agora, dizendo aí o conduzido, disse que ele entrou somente para apartar a confusão, a briga. Trazer aqui. Aurélio, tu estava bebendo com quem tanto lá, Aurélio? Põe ele lá, põe ele lá com o cara. Aí, quem era o teu parceiro lá que estava lá? Amigo meu lá, senhor. Como é o nome dele? Do Bardaria, lá do Bardaria. O rapaz pegou e tirou, foi o nome dele lá? Não sei não, nem eu não estava com a arma, não. Tudo, aí meu braço está doendo aqui, senhor. Olha aqui, né? O Aurélio, nesse momento, disse que... Olha, está sendo apresentado. Está aí. Olha aí. Nesse momento, as informações que ele trouxe para a nossa equipe de reportagem, que ele simplesmente foi defender um colega dele, lá nesse bar conhecido como Malagueta, ali no Centro Cultural. E aí, nessa situação de defender, terminou aí se metendo nessa confusão, onde houve esse disparo de arma de fogo e ele terminou sendo preso e o outro pulando o muro ali da Catedral de Santa Teresinha e agora não foi agarrado. Mas o Aurélio se encontra aqui agora e vai depor para a autoridade policial sobre quem realmente estava armado e que tentou contra a vida dele. Aqui, sargento, está finalizando aí a ocorrência do tiroteio. O panorama aí. Olha só aqui, o que está o propósito? Ok. Essa ocorrência, nós estávamos ali nas proximidades da prefeitura, fazendo uma abordagem de veículo, quando escutamos os disparos. Imediatamente deslocamos até o local. Quando chegamos lá, já encontramos os indivíduos em fuga. Porém, esse aqui foi... A gente conseguiu capturar também, tentando já pular muros. E confusão essa, que segundo a vítima nos relatou, que houve um desentendimento aí no passado e esse indivíduo, juntamente com o outro, foram procurar a vítima e por lá foram tirar satisfações. Em dado momento, um dos indivíduos que não conseguimos capturar ainda, sacou de uma arma e efetuou vários disparos. Então, esse aqui foi capturado e com certeza ele vai ter declarações para falar para o delegado. Está armado, evadiu-se e pula no muro? Positivo. O autor dos disparos se evadiu ali naquele local de difícil acesso, ali atrás da igreja. E esse material que está sendo apresentado? Exatamente. É o material encontrado no veículo ao qual eles estavam. Já foi feita uma consulta, é um veículo locado, tá? Porém, não houve a possibilidade de conduzirmos a delegacia, tendo em vista que a chave do veículo não se encontrava no referido. Essas munições estão ali, estão intactas ou foram deflagradas? É, foram colhidas no local dos disparos, ou algumas deflagradas.